Oi pessoal, espero que sejam todos bem. Pessoal, como vocês podem ver, hoje eu não vou fazer receitinha com vocês, eu vim compartilhar um pouco da minha vitória, da minha felicidade com vocês, eu tô muito feliz pessoal. Então eu quero passar pra vocês que o meu filho mais novo, meu bebê casou, meu filho número 3, que é o mais novo, casou, casou com uma moça maravilhosa, uma moça querida por todas, por todos nós, por toda a família e nós estamos muito felizes. Ela foi a primeira namoradia do meu filho e o meu filho foi o primeiro namoradinho dela, então é assim, a gente, nossa é uma pessoa assim que a gente ama, assim, de coração, todos nós amamos muito. Então é assim, era pra ele casar em outubro, mas como vocês, acho que já conhece um pouco da minha história, porque eu já tenho vídeos, eu já tenho relatos aí nas minhas redes sociais, que meu filho é uma pessoa da, infelizmente, da universal, da seita universal. Era pra ele casar em outubro, mas felizmente, graças a Deus, eles conseguiram antecipar pra junho, então eles casaram sábado passado, dia 9 de junho de 2018. Foi um casamentinho simples, mas o importante é eles serem felizes sempre, né? É isso que a gente torce, eu sei que eles se amam de verdade, eu sei que eles se gostam de verdade, eu sei que eles são apaixonados um pelo outro e o resto a gente consegue, né gente? Mas no meio da situação, vamos lá pessoal, eu preciso tá deixando esse recado. Então, pessoal aí da, da universal, da seita universal aí da estrada turística, eu já quero deixar, eu já quero falar desde já pra vocês, que como vocês devem saber, aí seu pessoal aí, vocês já sabem que vocês já destruíram a faculdade do meu filho, meu filho parou com a faculdade pra sacrificar o salário dele pra vocês, né? Porque Deus não precisa do salário do meu filho pra dar salvação pra ele. Então, eu quero deixar bem claro pra vocês que o meu filho casou, vocês devem tá sabendo, o meu filho agora tem uma esposa, o meu filho agora tem uma responsabilidade. Então, pessoal, seus homens aí da universal, da estrada turística do Jaraguá, tá? Ó, eu já tive aí duas vezes pra falar sobre a situação financeira do meu filho, vocês lembram? Inclusive, a última vez que eu tive aí, pessoal, os seus homens aí da universal, a última vez que eu tive aí, que eu fui levar as roupas rasgadas do meu filho aí, pra vocês verem a situação que ele estava, que o meu filho chegou, sabe o que vocês fizeram? Vocês mandaram o meu filho sair pra eu ficar sozinho aí com vocês, pra eu ficar sozinho aí com o povo da igreja, como se eu tivesse medo de vocês. E sabe o que vocês falaram depois? Que eu estava com demônio no corpo, não, eu não tô com demônio no corpo, não. Então, é assim, gente, ó, o meu filho casou, graças a Deus, casou com uma menina que a gente ama muito, uma menina muito querida, mas olha, eu vou pedir pra vocês, não dê mais aquele envelopinho de sacrifício pra ele, não, tá? Não dê mais aquele envelopinho de propósito pra ele, não, porque agora ele tem uma família, agora ele tem uma esposa, tá, pessoal? É aí, vocês aí da Universal, da Estrada Turística do Jaraguá, tá? Eu já tenho outros relatos nas minhas redes sociais, tá? Que todo mundo... Ah, pessoal, então, eu quero falar pros meus seguidores que estão perguntando sobre o meu filho. Então, pessoal, é isso aí, meu filho continua na Universal, ele continua na Universal, só que assim, é meu filho, é meu filho e agora ele tá casado com uma pessoa que nós amamos muito, uma pessoa muito querida. Ó, pessoal, eu quero falar pra vocês que ele está casado, eu não quero que falte nada pra minha nora, eu não quero que falte nada, e o que ele ganha é pouco, mas dá pra eles se manterem, tá? Então, se vocês tiverem que dar um envelope, dá um, ó, tá aqui um envelope pra você trazer os 10% do seu salário, porque eu sei, tá? Vocês não sacrificam o salário do meu filho, que já ganha pouquinho, pra levar dinheiro pra vocês não, tá? Pra levar dinheiro pra vocês comprarem carro, pra levar dinheiro pra vocês viver uma vida boa, enquanto o meu filho vive uma vida que só eu e minha família sabe. Só eu que tô acompanhando e minha família sabe. Então, é isso aí, gente. Eu vim aqui pra falar pros meus seguidores que meu filho continua na Universal, mas graças a Deus o meu filho casou com uma moça muito boa, uma moça muito responsável, uma moça muito querida, e eu tenho certeza que a partir de agora a vida do meu filho vai mudar, tá? E, ó, pessoal, ó, seus homens aí da Universal, eu não vou deixar meu filho pra vocês, não, tá? Eu não vou deixar meu filho pra vocês, tá? Se vocês querem saber, eu sou evangélica também, eu sou da Assembleia de Deus, tá? E eu sei quais são os direitos de um dízimo, gente. Então, por favor, vocês não sacrificam meu filho com aqueles envelopes pra dar dinheiro pra vocês, não, tá? Eu já tive aí duas vezes pra falar sobre a situação financeira do meu filho, tá? Eu acho que vocês lembram. A última vez, vocês mandaram meu filho sair da igreja, tá? E me deixar lá sozinha. Lembra? Vocês devem estar lembrados, tá? Porque eu não esqueci. Então, é isso aí, gente. Olha, eu tô falando, vocês devem estar sabendo, meu filho casou, e a partir de agora meu filho tem uma responsabilidade maior, tá? Ele casou agora porque era pra ele casar só em outubro. Mas como ele foi morar na casa do meu filho, casado, então teve, de uma certa forma, ele teve um apoio do meu filho. Por isso, ele conseguiu antecipar o casamento agora pra Juno. Graças a Deus, o meu filho casou. Então, agora ele tem uma esposa, ele vai construir uma família. Se Deus quiser. Isso é se vocês lhe fizerem a cabeça dele pra fazer vasectomia. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero, povo aí da Universal, que isso não aconteça, tá? Porque eu já sei. Eu já sei do que vocês são capazes, tá? Então, tá. Ó, eu só passei pra avisar pra vocês que o meu filho casou, o meu filho tem uma esposa, o meu filho tem uma responsabilidade agora. Então, ó, chega daquele envelopinho que você sacrifica, tá? E chega de pedir a carteira dele pra ver quanto que ele ganha. Porque vocês têm uma mania de ficar pedindo as carteiras profissionais do pessoal, tá? Falando que vai benzer, pra que vai orar nas carteiras. É tudo historinha. Conheço, 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 gente. Vocês pedem a carteira do povo, as carteiras profissionais do povo, pra ver quanto que o povo ganha pro golpe ser maior. Então, ó, é pra vocês aí da história turística. Olha, e vocês não fazem meu filho de escravo, mas não. Porque eu tô de olho em vocês, tá, gente? Eu estou de olho. Agora eu vou ficar, porque o meu filho tem uma família agora. O meu filho tem uma esposa e o meu filho tem uma responsabilidade maior agora. Então, ó, acabou aquele envelopinho de sacrifício que vocês pedem. Pra ele fazer sacrifício pra vocês, pra levar dinheiro pra vocês. Porque Deus não precisa do salário do meu filho pra dar salvação pra ele, não. Tá? Então, é isso aí. Eu passei pra deixar esse recado pra vocês. Tá bom, pessoal? Vocês aí da estrada turística do Jaraguá. É vocês aí, homens da estrada turística do Jaraguá, que vocês já me conhecem. Eu já fui duas vezes aí falar sobre a situação financeira do meu filho. Agora é diferente. Eu tô deixando um recado pra vocês que meu filho casou. Ele tem uma esposa agora. Ele tem uma esposa, ele tem uma família. Ele tem uma responsabilidade maior. Então, chega. Chega de sacrifício pra vocês. Chega de sacrificar o salário do meu filho. Chega a faculdade que vocês já destruíram o sonho do meu filho. Tá bom? Então, meus seguidores, Meus lindos, minhas lindas. Ó, o meu filho casou. E vai ser feliz sempre. Porque ele casou com uma pessoa que a gente ama muito, 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 muito. Uma moça maravilhosa. Tá? Então, vocês não se preocupem que eu creio. Eu creio que a partir de agora tudo vai se ajeitar. Mas qualquer coisa eu vou estar falando pra vocês. Porque eu devo satisfação pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Hoje eu não passei pra fazer receita. Hoje eu não passei pra mostrar a receita pra vocês. Hoje eu passei pra... Pra... Pra falar sobre a minha felicidade. Sobre... Sobre a minha vitória. Sobre o casamento do meu filho. Tá, gente? Casou. Agora só felicidade, viu? Meus amores. Que eu amo demais vocês. Ó. E passam aí no canal. Deixem like. Se inscrevam que não foi inscrito, gente. E é isso aí, gente. Mas eu creio que vai tudo colocar... Sabe? Ficar nos seus devidos lugares. Tá? Porque agora eu vou... Eu vou ficar de olho. Eu vou ficar de olho. Tá? No dinheirinho que meu filho ganha. Tá? Seus homens aí da Universal. Da estrada turística. Vocês já me conhecem. Então, vocês já me conhecem. Então, vocês já sabem quem é meu filho. Tá? Vocês já sabem quem é meu filho. Ele casou. Agora ele tem uma esposa. Ele tem uma família. Ele tem uma responsabilidade. Tá bom, gente? Então, tá. Até a próxima. Ah, pessoal. Eu esqueci de falar sobre o envelope da fogueira santa. Esse que arrebenta. É assim que o pessoal da seita universal fala. Tá? Então, também tem o envelope da fogueira santa. Que esse que acaba com qualquer ser humano. Tá bom? Esse que é o mais perigoso. E é isso aí, gente.